A CIDADE NO BRASIL Que é parte da minha mãe, como a chama-me bela, dá-me à noite escura. Que é parte da minha mãe, como a chama-me bela, dá-me à noite escura. Os meus dedos, solidão, despentei uma saudade que ficou para ela. Espalhas saudades do chão, e contra a minha vontade, lembras-me a vida como nela? Espalhas saudades do chão, e contra a minha vontade, lembras-me a vida como nela? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL